DSM-5 TR, afinal, o que mudou? Em 2023, o DSM-5 mudou para a sua versão TR. Muitos profissionais ficaram meio confusos. CID-10, CID-11, DSM-5 e DSM-5 TR. CID é uma lista de códigos. Serve basicamente para você conseguir se comunicar com outro profissional no outro lado do mundo, sem falhas na comunicação. O DSM-5 TR chegou, mas não fez nenhuma mudança nos critérios. Os critérios continuam os mesmos, apenas uma questão. Na verdade, agora a DSM-5 TR tem o código apenas da CID. E você deve estar aí se perguntando, e a CID-11? Bom, ainda não temos uma tradução oficial. Enquanto isso, vamos aguardar. Resumindo, usamos a CID-10 e o DSM-5 TR. Para permanecer atualizada, clica no botão e assista a um vídeo sobre a avaliação diagnóstica do TR.